Olá aqui é o Bruno e hoje estou aqui para mais um vídeo bom dia pra você boa tarde pra você não sei que horário você está assistindo esse vídeo bom antes de começar quero passar um recado muito bacana se você não recebe as notificações de novos vídeos clique aqui embaixo do lado inscreva-se nesse sino e ativa as notificações para você ser avisado sempre que eu postar vídeo aqui no canal final youtube infelizmente não manda não envia todas as notificações não ativa essa notificação e aproveita também aqui embaixo tem as redes sociais e segue o instagram também o facebook bom e hoje é um vídeo de bate papo não tenha medo de ser exceção eu vou explicar o porquê disso não sei se você está sentindo uma inquietude no mundo na internet na mídia enfim eu tô sentindo muito isso já um bom tempo a gente percebe que muitos valores estão sendo quebrados né a gente percebe o quanto as pessoas estão levemente vazias aquilo que elas assistem naquilo que elas produzem naquilo que elas compartilham em vários fatores em vários sentidos eu gosto de ver quando as pessoas são realmente elas eu acho muito divertido ver pessoas que realmente sabem extrair a essência delas isso é muito importante na vida eu sou uma pessoa super verdadeira em tudo que eu faço eu gosto de ter uma personalidade eu gosto de ser único de ter uma identidade né em tudo que eu faço eu adoro criar coisas eu adoro fazer parte de tanto produzir vídeos tanto que em ao longo desses anos no youtube é em três canais eu já produzi mais de mil vídeos então eu tenho uma larga experiência na parte de produção de vídeos e no youtube e a bom eu vou dar um exemplo a vocês sobre o youtube infelizmente a gente percebe de um tempo pra cá que as pessoas não querem ser uma exceção isso em vários fatores mas eu vou citar o youtube como exemplo que você talvez você perceba isso o youtube é uma tendência só que você pode ser uma tendência ou você pode seguir a tendência então muitas pessoas produzem material para o youtube mas de forma muito vazia e eu que a maioria é claro que infelizmente assim como a tv eu vejo que o youtube é a nova tv mas infelizmente ele está tomando muita proporção muita essência do que é a tv de forma vazia e existem canais e existem canais né cada pessoa vai criar em seu universo produzir aquilo que ela é ok mas a massa grande massa as pessoas consomem besterol isso é natural e aí o que as pessoas querem entregar então você vê um youtube focado em polêmica focado em besterol focado em arranjar treta já briguinha sabe youtuber que não já briga com os outros só pra aparecer porque as pessoas parecem estar desesperadas pela fama desesperados por ganhar dinheiro fácil com o youtube bom eu tô no youtube há muitos e muitos anos eu posso te afirmar uma coisa pra você ganhar muito dinheiro ou ganhar um dinheiro expressivo com o youtube demora muito tempo você precisa ter muitas mas muitas mesmo muitas visualizações cara então o que acontece as pessoas tentam encontrar aí um caminho mais fácil é um atalho para poder se destacar no youtube e justamente a polêmica justamente a treta com outros canais pessoas é uma estratégia né infelizmente tem canais que escolhe e crescem sem seguir essa tendência sem achar esses atalhos e jogar de forma estratégica pra que possa criar polêmica e aparecer eu acho que isso é muito legal tem pessoa que escolhe ser a exceção pessoa que escolhe ser uma tendência ter uma identidade isso é muito bacana eu acho que isso deve ser valorizado as pessoas que escolhem ser a exceção isso em vários fatores mas tô citando o youtube porque a gente está nesse canal talvez seja interessante a gente falar sobre isso existem canais que são a exceção que trazem valores que compartilham conhecimento que mesmo que façam a diversão tragam um conteúdo de diversão por exemplo divertido humor sabem fazer isso de forma legal são canais que sabem fazer isso com valor né e mesmo que a pessoa seja simples né vamos vamos ver o exemplo do maior canal hoje do youtube que é o Whindersson Nunes é um canal super bacana é um canal divertido eu confesso que eu assisto os vídeos dele tem algumas coisas que ele fala algumas besteiras que eu acho que às vezes não são necessárias mas é a essência dele né ele conversa com o público em massa né o público dele é um público que quer ver algo divertido uma diversão e é um momento que se você assistir e você vai se divertir ao mesmo tempo que ele sabe transmitir o vídeo ou a mensagem que ele quer passar de forma simplificada que conversa com todo mundo né qualquer pessoa entende isso é muito legal também agora existem outros canais que são em treta em briga em arranjar confusão para se destacar ou que fazem um humor sujo um humor que ofende muito as pessoas né o humor tem que ser aberto mas não precisa ser ofensivo agora na vida como você pode ser a exceção né como você não precisa seguir a massa e seguir tudo que os outros estão fazendo para que você possa se destacar não tenha medo de ser você mesmo não tenha medo de ser a exceção encontre o caminho e a verdade naquilo que você vai fazer produzir isso é muito gostoso eu gosto de transmitir valor eu gosto de passar aquilo que eu sou na minha essência sem me preocupar em fazer aquilo que vai agradar todos e me preocupar em fazer aquilo que vai ser polêmica e vai chamar atenção eu acho que vou sentir muita vergonha se eu fizer alguma coisa assim e nosso canal crescer porque estou sendo polêmico porque estou ofendendo as pessoas isso não é nada legal tem pessoas que gostam claro faz quem quer né cada pessoa escolhe um caminho eu escolhi seguir o caminho em todos os meus canais em jogo por exemplo no canal de game jogar aquilo que eu gosto de jogar no meu canal de empreendedorismo da minha empresa de marketing digital eu falo ali de forma verdadeira o que é empreender porque eu vivi aquilo né e não tento copiar aquilo que os outros fazem e a mesma coisa que eu estou aqui eu criei uma essência nome ambiente e crie vídeos aquilo que eu estou vivendo no momento e eu crio os meus tópicos eu gosto de criar e desenvolver tópicos hashtags inclusive várias pessoas vieram e falaram poxa vou usar essa hashtag usar essas ideias de vídeo que você fez no meu canal enfim várias partes pelo mundo isso aconteceu pra caramba e é legal você ser uma tendência não seguir uma tendência a sua vida seu bairro na sociedade seu canal do youtube na sua empresa sua família você pode ser uma tendência você pode ser uma exceção aquilo que você está fazendo e no mundo porque a gente percebe muitos valores sendo quebrado da família é valores de honestidade valores de decência e infelizmente isso não é uma coisa nova isso é uma coisa que sempre aconteceu mas está muito forte está muito escancarado no youtube mesmo inclusive a gente vê canais do youtube vendendo espaço para propaganda vendendo espaço para marcas sem acreditar naquele produto sem consumir aquele produto dizendo que é bom para as pessoas para o seu público mesmo sem acreditar que é bom mesmo sem usar aquele produto só porque estão pagando acontece e é isso que está se tornando o youtube está deixando de ser uma coisa íntima algo verdadeiro para se tornar a nova televisão mas não de forma em uma evolução mas voltando né girando ali mantendo o ciclo do besterol perdendo os valores e transformando a audiência em uma audiência besta é uma audiência é uma audiência que não pensa a essência do youtube é ser algo verdadeiro uma coisa real do youtuber aquela pessoa que está ali transmitindo a vida dela passando mensagem enfim mas a essência é algo verdadeiro isso que diferenciou da tv isso que levou uma enxurrada levou multidões e milhões de pessoas a deixarem de assistir tv para consumir o youtube diariamente porque é algo verdadeiro e isso tem que ser mas a gente percebe que está sendo perdido isso em muitos e muitos canais bom agora você pode escolher né justamente a youtube é a nova tv e você escolhe assistir o que você quiser assistir na hora que você quiser assistir e cada pessoa escolhe um caminho né cada pessoa escolhe produzir um caminho cada pessoa escolhe consumir um conteúdo ou produzir um conteúdo bom fica essa reflexão para o vídeo de hoje espero que você tenha gostado deixa seu like comenta o que você achou e aqui tem a playlist para você assistir a outros vídeos até o próximo vídeo até o próximo pois estou aqui em breve trago mais bate-papos sobre isso também então aguarde até mais